E agora, me fala uma coisa, meninas, vocês investem em Ethereum? Olha só. Então, a gente tem um... Eu vou falar por mim, né? Depois a Carol fala por ela. A gente tem como uma filosofia que a Bitcoin é em primeiro lugar, né? Então, assim, eu tenho o Ethereum, mas eu tenho uma porção bem pequena da minha carteira, onde eu uso ali para projetos que eu vou especular. Então, eu considero Bitcoin um investimento, investimento sólido, e eu considero outras criptomoedas mais como criptomoedas mais para especulação mesmo. Então, eu tenho uma porção da minha carteira, mas com esse objetivo, né? Sabendo ali que eu estou apostando em alguns projetos que eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas que podem ter retornos mais assimétricos no curto prazo, mas... É aquele dinheirinho de risco, né? É aquele dinheirinho de risco, exatamente. Se virar a pó, beleza, mas se valorizar, ganha muito. Exatamente. Uma exposição controlada, né? É um risco calculado. Desculpa, amor. É, mas vocês acham... Está se falando muito daquela atualização Ethereum 2.0. E isso está fazendo com que os investidores olhem com bons olhos para a Ethereum. Vocês acham que vai ser positivo? Realmente tem assim... Ah, não, cara. Eu acho que vai se valorizar a moeda. O que vocês pensam sobre isso? Olha, Carol, primeiro a gente vai ter que observar se, de fato, Ethereum vai se transformar em 2.0, né? Isso é uma coisa que a gente conversa muito, assim, porque o Ethereum está prometendo já há muito tempo fazer essas atualizações dentro do protocolo. E toda vez que vai chegar o momento da atualização, eles prorrogam mais um pouco. Então, a gente foi observando esse movimento de Ethereum e a gente ficou assim, opa, peraí, mas por que estão prorrogando toda hora? Por que não fazem, de fato, as atualizações que tanto prometem fazer, né? Então, a gente nos deixou um pouco com o pé atrás, assim, puxa, estão fazendo mudanças no protocolo base ainda, né? Será que isso, de fato, é seguro? Será que isso vai dar certo? A gente faz muito comparativo de trocar o pneu com o carro andando numa velocidade alta, entendeu? Tem riscos. Será que, de fato, vai dar tudo certo como dizem que vai dar certo? Então, Ethereum ainda precisa se provar, do nosso ponto de vista, nesse aspecto. Precisa fazer essas atualizações. A gente não viu essas atualizações todas se concretizarem, né? Exatamente. A gente fala muito da imutabilidade que a blockchain traz, né? Depois que está registrado em blockchain, não tem como ser modificado. Os protocolos trazem esse conceito de imutabilidade. Mas a gente tem muito cuidado com isso, porque se um protocolo está mudando o seu mecanismo de consenso, a forma como ele funciona, então, onde que está a imutabilidade, né? Então, isso que a gente vai ter que observar no longo prazo. Será que vai se consolidar essa mudança para Proof of Stake, que é um mecanismo de consenso menos testado que Proof of Work, que é a mineração do Bitcoin, que é bastante testado? E, na minha opinião, Proof of Work, que é o processo de encontrar enigmas criptográficos e você receber Bitcoin como recompensa, é um processo bem mais descentralizado e mais forte que Proof of Stake. Por quê? Porque você não consegue criar energia e poder computacional do nada. Isso exige um custo e atrelar esse processo a algo do mundo real, que é justamente o gasto energético, por mais que seja criticado por muitas pessoas. Mas, Proof of Stake, você tem poder na rede se você deixa um valor travado ali no protocolo ou assegurado no protocolo. E o meu questionamento é em que ponto isso é diferente do sistema que já existe hoje, onde quem tem mais dinheiro tem mais poder, né? Então, eu quero muito observar como é que vai ser essa mudança, se vai ser tranquila, se não vai, se vai se consolidar. Mas, na minha opinião, Bitcoin sendo um ouro digital e utilizando Proof of Work, se a gente observar a trajetória do ouro no passado, nenhuma ação, por exemplo, substituiu o ouro, até porque é uma commodity e outra é uma empresa, mas até que ponto muitos dos projetos que existem hoje não funcionam como empresas, né? E é um questionamento ao próprio mercado cripto que existe hoje, né? Até que ponto todos os outros protocolos são realmente descentralizados. Mas, enfim, eu acho que Ethereum tem que se provar, tem que fazer essa mudança, precisa parar de postergar justamente a mudança para Proof of Stake. E Proof of Stake, como mecanismo de consenso, também precisa se provar como algo realmente descentralizado. Isso a gente vai ver ao longo dos anos e do caminho, porque vários protocolos estão utilizando Proof of Stake, né? Solana, Cardano, Polkadot, Avalanche, então todos eles utilizam de alguma forma esse mecanismo para o qual Ethereum quer mudar. Ele começou com Proof of Work e agora está mudando para Proof of Stake. Bitcoin está ficando sozinho ali com alguns outros protocolos como Proof of Work e ainda nesse questionamento do gasto energético, né? Porque se a gente entrar por esse caminho, a gente vai perceber que Bitcoin utiliza menos energia do que grande parte do sistema tradicional, que os bancos, que a mineração do ouro, inclusive, e que, inclusive, tem uma pesquisa que mostra que Bitcoin utiliza menos energia que todas as máquinas de CK nos Estados Unidos. Então, é aquele questionamento. O que você acha que é um desperdício? Você tem um sistema que é escasso, resistente ao controle, resistente à censura, resistente à inflação, ou coisas que são supérfluas, por exemplo, né? Como você assistir TV, como você assistir jogos, por exemplo, porque diz que tem uma pesquisa que fala que Bitcoin utiliza menos energia do que todos os jogos do mundo. Então, isso a gente vai ter que observar ao longo tempo. Se as pessoas vão valorizar isso, esse novo sistema econômico ou não.